As obras de recuperação dos conjuntos habitacionais do Estado, incluídos no programa de reformas da Secretaria Estadual de Habitação, começaram a ser entregues nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, pelo governador Sérgio Cabral, juntamente com o secretário de Habitação, Leonardo Pisciani, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani. Pela manhã, eles estiveram nos conjuntos Dona Castorina, no Jardim Botânico, e Pio XII, em Botafogo, ambos na Zona Sul do Rio. O deputado estadual Jorge Pisciani lembrou que a habitação estava abandonada no Estado. O governador Sérgio Cabral vem atuando de forma a reestabelecer a autoestima do povo do Estado do Rio de Janeiro em todas as áreas. Ou seja, a vossa excelência entrega hoje a recuperação em quatro conjuntos habitacionais. Por quê? Porque é uma política de recuperação da qualidade de vida das pessoas e da dignidade do povo do Rio de Janeiro. O síndico do conjunto Dona Castorina, Paulo Roberto Crispim, disse que os moradores estão muito satisfeitos com a primeira reforma realizada depois de tantos anos de esquecimento. Veja bem, foi pintado todo o conjunto, trocado todas as telhas, as calçadas também foram refeitas. A quadra polivalente, a quadra que já estava destruída, foi toda reformada com troca do embolso todinho. Lá de fora foi feito um murinho para não escoar água. Está sendo reforçada a parte superior da nossa sede social, que vai ser muito importante. Olha, foi tudo o que tinha que ser feito. O conjunto foi todo reformado. Durante a tarde, foi a vez de inaugurar as melhorias dos conjuntos Adélia Martins, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e Eider de Moraes Rego, em Pilares, na Zona Norte. Ao todo, os quatro conjuntos receberam mais de um milhão e meio de reais em investimentos. E cerca de 800 famílias foram beneficiadas. O secretário de Habitação, Leonardo Pisciani, anunciou ainda que os 25 conjuntos do programa ganharão quadras esportivas. Nós, então, decidimos fazer, além da reforma, implantar e reformar áreas de esporte em todos os conjuntos habitacionais, para incentivar a prática do esporte. Quem sabe, antes de chegar em 2016, por que não um morador de um dos nossos condomínios está representando o Brasil nos Jogos Olímpicos. A gente precisa sonhar e precisa ter os instrumentos para transformar o sonho em realidade. O governador Sérgio Cabral parabenizou o trabalho da Secretaria de Habitação, que entregou as obras dentro do prazo, e agradeceu o apoio da LERJ nessas realizações. O nosso Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A Assembleia é essa que tem dado um grande apoio ao nosso governo, às nossas mensagens. E aqui hoje, Leonardo, eu queria te homenagear, você e a tua equipe, porque eu pedi ao Léo, realmente, falei, Léo, a gente precisa fazer novas habitações do Rio. A carência de habitação é muito grande. A prefeita de São Gonçalo, Aparecida Panicé, falou do impacto positivo dos investimentos na vida das 200 famílias que moram no conjunto habitacional Adélia Martins. Então nós queremos agradecer a vocês, muito obrigada, viu, querido, porque vocês estão fazendo famílias mais felizes, mais alegres, famílias que estão voltando para a sua casa, para uma casa pintada, com dignidade, onde poderão convidar as pessoas para virem à sua casa, aniversários, e não terem vergonha do que apresentar. Então, para vocês, muito obrigada. O programa de reforma gerou nos quatro conjuntos cerca de 100 empregos. O governo está investindo mais de 60 milhões de reais na recuperação de 25 conjuntos habitacionais em todo o Estado.